Curumim da Floresta Eu nasci no meio da floresta Em uma noite de céu estrelado Lá longe os pássaros faziam festa Eu, curumim pequeno, já sorri acordado Me deram o nome de Rankian Que significa morcego Foi dado pelo velho Pai Nan Aquele que conhece o segredo Cresci tomando banho de rio Andando pela floresta Gostava de andar de canoa a fio Tudo tinha uma alegria Era a maior festa O que eu mais gostava Era de ouvir a minha avó contando história No início da noite ela nos chamava Como era bonito Só alegria está aqui na minha memória Eram histórias que às vezes davam medo Algumas revelavam segredos Outras me faziam sorrir E tinham aquelas que não me deixavam dormir Todas cresceram comigo Me ensinaram a respeitar a vida A temer o perigo E a nunca esquecer Minha avó querida Minha avó querida